Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tenho diversas novidades aqui do Pomar do Cantinho de Casa para trazer para vocês mostrar para vocês o resultado da poda do pé de amora, das raízes do pé de amora para vocês verem que sensacional além disso, vocês vão ver diversas frutíferas que começaram a produzir novamente além disso, vocês vão ver o resultado da poda, das folhagens do pé de abuticaba como foi incrível e você vai conhecer uma praga que pode atacar, uma praguinha que pode atacar o seu Pomar e pode acabar com todas as frutas, então tome muito cuidado e preste bastante atenção na explicação se você gosta desse assunto, não esqueça de clicar no botão gostei para que o Youtube recomende mais vídeos desse assunto para você e se você conhece alguém que tem um sonho de ter uma frutífera em vaso, não esqueça de compartilhar o vídeo para que essa pessoa possa saber e aprender a melhor forma de ter aí a sua frutífera em vaso então vamos lá pessoal, que é a laranja quincan, quem acompanha o canal já viu aí, olha o tanto que a laranja quincan se desenvolveu que incrível, inclusive ela já tem diversos outros frutinhos aqui, a coisa mais linda, eu já falei para vocês diversas vezes a laranja quincan é incrível para você ter em casa, ela produz o ano todo, floresce o ano todo e fica linda, fica um charme na casa de vocês aqui eu tenho o cebolinha, o pezinho de mamão inclusive que eu estou precisando podar de novo, o pezinho de goiaba nada melhor do que você comer uma frutinha de manhã aí, para você tomar um café, então vou até pegar a goiabinha aqui também o pé de goiaba que é campeão de produção aí, inclusive eu já até ensinei como você faz o pé de goiaba produzir aqui o pezinho de manga, quem assistiu a primeira vez aí, lembra como ele estava bem pequenininho, olha como ele está lindo, está bem desenvolvido também aqui pessoal, o pezinho de laranja que já produziu, deu aquele caixa maravilhoso de laranja que eu já mostrei para vocês aí daqui a pouco eu espero que ele volte produzir novamente, o pé de limão tai chi aí ó, campeão de produção maravilhoso pessoal, inclusive ele está florindo tinha até umas florzinhas aqui que eu não encontrei aqui nesse momento aqui, mas ele produz o ano todo e é sensacional o pezinho aqui ó, de figo, produziu bastante, agora eu estou esperando a próxima remessa aí pessoal, eu vou ter uma dica, daqui a pouco tempo para eu mostrar para vocês aí ó, para você fazer o seu pé de morango produzir muito mais, eu estou testando, então eu estou validando primeiro essa técnica para depois eu mostrar para vocês mas olha a quantidade de flores que o pé de morango deu após eu aprender essa técnica, é incrível pessoal faz muito resultado e é muito simples, deixa eu pegar mais goiabinha aqui, senão eu vou esquecer o pé de nespera, olha que incrível pessoal, começou a produzir de novo essa aqui é a nespera gigante, plantada nesse vasinho aqui de só 40 litros olha um foquinho aqui, olha para vocês verem o pé de jabuticaba aí, após a poda olha como que ele está maravilhoso, cheio de folhinhas novas, está bem aberto o sol está pegando no tronco, isso é muito importante para o desenvolvimento da planta e para ela começar a se desenvolver e começar a produzir aqui pessoal, eu estou aqui com um pezinho de graviola, perdão pelo branco aí olha para vocês verem a florzinha polinizada, estou aguardando que as florzinhas vão para frente se Deus quiser aqui até mostrei para vocês o pezinho de mexerica, mostrei a poda verde Bruno, deixa eu falar para você, aqui como você está vendo aqui as folhas novas elas não estão com aquele problema de enrugamento não, muita gente fala para mim a respeito desse problema de enrugamento usa aquela solução, aquele vídeo aí que eu ensinei para vocês a respeito do inseticida natural com detergente, que você vai evitar que isso aconteça com a sua planta pois ela não vai ser atacada mais por pulgões eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo aí, o vídeo sobre esse inseticida natural que você pode fazer com detergente vou deixar no primeiro comentário também o vídeo da poda das raízes do pé de amora da poda do pé de jabuticaba também, pois pode ajudar bastante pessoal, olha só que incrível, o pé de amora plantado nesse vasinho aqui, após a poda das raízes para você ver que ele está lindo, maravilhoso infelizmente ele sofreu o ataque de uma praga que devastou as frutas dele que eu vou mostrar para vocês mais detalhes aqui mas ele está lindo pessoal, então ele não teve nenhum prejuízo apesar de eu ter podado as raízes dele, pelo contrário ele está se desenvolvendo agora muito mais olha para você ver a cor das folhas, como está um verde bem vivo isso quer dizer que a planta está saudável não é aquele amarelo, não tem nada de degradante na planta não agora eu vou contar para vocês essa praga, ela ataca a goiaba, ela ataca a mora ela pode atacar o figo sabe que praga que é essa pessoal? muita gente deve estar se perguntando quais são as praguinhas que são as crianças que vêm aqui em casa? não é praga não pessoal, eu estou falando isso de brincadeira crianças são uma maravilha que acontece na vida da gente mas elas comem tudo e eu fico muito feliz por que que eu fico feliz? porque quando eles chegam aqui em casa eles falam assim uai, que isso tio, você tem um pé de amora dentro de casa? nossa, tem um pé de manga ali, está dando manga? nossa, tem um pé ali de goiaba dando goiaba? eu fico muito feliz, eu acho muito engraçado eu deixo eles pegarem a vontade, não tem nenhuma limitação não mas assim, para tomar cuidado, para não quebrar nenhum galho, nem nada mas é sensacional pessoal, isso faz a diversão da galera sempre quando tem uma festa aqui em casa as crianças adoram e eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito então não perca essa oportunidade de fazer isso trazer isso para a sua família, porque isso não tem preço então pessoal, se você gostou do vídeo aí deixe o gostei pois você diz para o YouTube que você gosta desse tipo de assunto como eu falei anteriormente e você dá uma super força aí para o canal para a gente continuar com esse trabalho aí para vocês além disso pessoal, compartilhe o vídeo para as pessoas que você gosta que tem desejo de ter aí, de repente uma salsinha, uma cebolinha em casa não tem muito espaço inclusive eu esqueci de mostrar aqui ó a cebolinha, como ela está gigante aí ó eu já expliquei para vocês como fazer aquele abraço, até mais tchau, tchau